Lambadão Vlogs, valorizando a nossa cultura Já briguei com a solidão Me jurei e prometi que não vou chorar Só foi outra ilusão Me doeu o seu adeus E esses dias sem te ver Não tenho paz Porque logo eu sei Por que é que tem que ser assim? A nossa história não pode ter fim Não me maltrata, coração Forte amor não me mata de paixão Por que é que tem que ser assim? A nossa história não pode ter fim Não me maltrata, coração Forte amor não me mata de paixão Mas se não quiser Eu não vou insistir Se você quiser Vou ficar tão feliz Podemos mostrar para quem duvidou Que o nosso amor Foi Deus quem uniu E ninguém separou J.K.S. Play J.K.S. Play Volte amor não me mata de paixão Por que é que tem que ser assim? Por que é que tem que ser assim? A nossa história não pode ter fim Não me maltrata, coração Volte amor não me mata de paixão Volte amor não me mata de paixão Se você quiser E ninguém duvidou E o nosso amor Foi Deus quem uniu E ninguém separou Mas se não quiser Eu não vou insistir Se você quiser Se você quiser Vou ficar tão feliz Podemos mostrar Para quem duvidou E o nosso amor Foi Deus quem uniu E ninguém separou Quem gostou mais barulho aí? Coisa linda Lambadão Flores Valorizando a nossa cultura Só a boca tá passando do limite Essas greves de beijo não existem Vamos parar com essa raiva toda A pegar com qualquer coisa Ou então nós dois desiste Vem! Cê pega seu rumo que eu pego meu Cê fala tchau e eu falo Então valeu! Cê não me liga Eu também não te retorno Sem choro, sem raiva, sem ódio Só não deixa Eu virar uma saudade Não deixa Eu tô com fogo na cidade Se eu virar o motivo das suas memuras Meu mundo de nome Se eu me estrago Vem sexta-feira sua Não deixa Eu virar uma saudade Não deixa Eu tô com fogo na cidade Se eu virar o motivo das suas memuras Meu mundo de nome Se eu me estrago Vem sexta-feira sua Então deixa Negão do Cachorro Quente Patrocinador oficial da Lombatão Vlogs Barbearia, bom visual Aquele abraço Cê pega seu rumo que eu pego meu Cê fala tchau e eu falo Então valeu! Cê não me liga Eu também não te retorno Sem choro, sem raiva, sem ódio Só não deixa Eu virar uma saudade Não deixa Eu tô com fogo na cidade Se eu virar o motivo das suas memuras Meu mundo de nome Se eu me estrago Vem sexta-feira sua Não deixa Eu virar uma saudade Não deixa Eu tô com fogo na cidade Se eu virar o motivo das suas memuras Meu mundo de nome Se eu me estrago Vem sexta-feira sua Não deixa Só não deixa Eu virar uma saudade Não deixa Eu tô com fogo na cidade Se eu virar o motivo das suas memuras Meu mundo de nome Se eu me estrago Vem sexta-feira sua Não deixa Eu virar uma saudade Não deixa Eu tô com fogo na cidade Se eu virar o motivo das suas memuras Meu mundo de nome Se eu me estrago Vem sexta-feira sua Não deixa Se eu virar o motivo das suas memuras Eu mudo de nome Se eu me estrago Vem sexta-feira sua Lambadão Flores Valorizando a nossa cultura Tem um carro conhecido Me seguindo Tá doida pra saber onde eu tô indo Você errou comigo Agora quer saber o que é que eu faço Do sábado pro domingo E meu carro isso filmado Não dá pra ver que eu tô sozinho Eu vou parar no primeiro motel Que eu veri Já que ela quer o motivo pra sofrer Deixa ela desesperar Atrás daquele volante Deixa a curiosa achar Por mais que me afernoe Existe diante Deixa ela desesperar E ligar a noite inteira Deixa ela imaginar Alguém me dando um chá Dentro da banheira Deixa ela achar E com outro eu vou acordar Lojas Dona do Lar É de coração Máxima distribuidora Bairro Dom Aquimão Patrocinadora oficial Da Lambadão Flores O parceiro Douglas Corrêa Supermercado vira real E vou comer Agora quer saber o que é que eu faço Do sábado pro domingo E meu carro Isso filmado Não dá pra ver que eu tô sozinho Eu vou parar no primeiro motel Que eu vi Já que ela quer o motivo pra sofrer Deixa ela desesperar Atrás daquele volante Deixa a curiosa achar Por mais que me afernoe Existe diante Deixa ela desesperar E ligar a noite inteira Deixa ela imaginar Alguém me dando um chá Dentro da banheira Deixa ela achar Que com outro eu vou acordar Deixa ela desesperar Atrás daquele volante Deixa a curiosa achar Por mais que me afernoe Por mais que me afernoe Existe diante Deixa ela desesperar E ligar a noite inteira Deixa ela imaginar Alguém me dando um chá Dentro da banheira Deixa ela achar E com outro eu vou acordar Deixa ela achar Deixa ela achar E com outro eu vou acordar Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for prazer o amor da vida Ela me vai Ela sabe a diferença O que não rola O que compensa Ela é tensa Ela é intensa Até demais Ela é princesa Ela é tranqueira Ela é segunda É sexta-feira Se ninguém fizer Ela é feliz Ela se faz Se você ama Ela te ama Se sentar Ela te traz Não pinta assim Não aguenta a briga É do beijo Pra terapia Saudade pra saudade Saudade pra bestidência Saudade pra bestidência Hoje é sua Ontem foi minha E amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O prazer Vem dela Sempre tem vida toda Ninguém segura Ninguém segura Ninguém segura O amor É segura Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for prazer o amor da vida Ela anima Ela sabe a diferença O que não rola O que compensa Ela é tensa Ela é intensa Até demais Ela é princesa Ela é tranqueira Ela é segunda É sexta-feira Se ninguém fizer Ela é feliz Ela se faz Se você ama Ela te ama Se você trai Ela te traz Não pinta assim Não aguenta a briga É do beijo Pra terapia Saudade Saudade pra bestidência Hoje é só Ontem foi minha E amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O prazer Vem dela Sempre tem vida toda Ninguém segura O amor É segura Ninguém segura O amor É segura Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura E o prazer Sempre dela Sempre tem vida puta Ninguém segura Uma mulher segura Lambadão Vlogs Valorizando a nossa cultura Mais uma Apaixonadas Novo som pra você A cada vez que eu não pedi desculpas A cada vez que eu trochei a culpa A cada vez que eu molhei seu rosto Você foi secando aos poucos E dessa vez você não foi pra casa de nenhuma amiga pra desabafar E dessa vez você decidiu o trabalho de me bloquear Deixou claro que já tava escrito Mas eu não quis ler E a minha saudade é o resultado Do que eu não disse nada Deixei de fazer Pra cada um que não cuida Pra cada um que não beija Pra cada um que só briga Tem outro esperando ela ficar solteira Pra cada um que não cuida Pra cada um que não beija Pra cada um que só briga Tem outro esperando ela ficar solteira Tem umas pretas que não é passageira E dessa vez você não foi pra casa de nenhuma amiga pra desabafar E dessa vez você decidiu o trabalho de me bloquear Deixou claro que já tava escrito Mas eu não quis ler E a minha saudade E a minha saudade é o resultado Do que eu não disse nada Deixei de fazer Pra cada um que não cuida Pra cada um que não beija Pra cada um que só briga Tem outro esperando ela ficar solteira Pra cada um que não cuida Pra cada um que não beija Pra cada um que só briga Tem outro esperando ela ficar solteira Tem umas pretas que não é passageira Pra cada um que só briga Pra cada um que não cuida Pra cada um que não beija Pra cada um que só briga Tem outro esperando ela ficar solteira Pra cada um que não cuida Pra cada um que não beija Pra cada um que só briga Tem outro esperando ela ficar solteira Tem umas pretas que não é passageira Vai, bearelo, visual, aqui no abraço Música Música LAMBADÃO FLORES 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 MÃO TEM NO AA hats LAMBADANTE LEW이는 LAMBADÃO FLORES LAMBADÃO ini Calf猪 L тобой widzia L educación TEM A FAVOUR LAMBADÃO FLORES LAMBADÃO FLORES LAMBADÃO Filipina LAMBADÃO FLORES LAMBADÃO FLORES Sempre procura brigar, sai te famando, outro braço aí E o próximo passo seria, eu tentar me defender Mas falando de mim você tá falando muito mais Aos bruxos, canta! Sei que tá me queimando, pra Deus ir o mundo Mas eu não tô nem ligando, calma que eu te ajudo Tô beijando sem freio, já virei um traqueiro Mas é isso que faz a pessoa solteira Sei que tá me queimando, pra Deus ir o mundo Mas eu não tô nem ligando, calma que eu te ajudo Tô beijando sem freio, já virei um traqueiro Mas é isso que faz a pessoa solteira Coisa linda, vamos chamar de brisa, moeda Vai, vai, vai Sei que tá me queimando, pra Deus ir o mundo Mas eu não tô nem ligando, calma que eu te ajudo Tô beijando sem freio, já virei um traqueiro Mas é isso que faz a pessoa solteira Sei que tá me queimando, pra Deus ir o mundo Mas eu não tô nem ligando, calma que eu te ajudo Tô beijando sem freio, já virei um traqueiro Mas é isso que faz a pessoa solteira Salteira E solteira em Cuiabá fica pior o negócio Um lugar que tem mulher bonita, meu filho Obrigado Salteira Vamos lá de brisa, amanhã, gente Obrigado, meninos Lambadão Vlogs Valorizando a nossa cultura Talvez Talvez Seria melhor esconder Porque seu choro agora tá doendo mais em mim do que em você Talvez Talvez Eu deva parar de beber Porque uma cabeça quente e alcoolizada nem devia sair de casa Eu me arrependi infelizmente só depois Que a boca afastou e o olho a olho foi cruel Eu parei no inferno E por vinte segundos de língua eu pensava que eu tava no céu Mas tanto que eu mereci, fio um dedo na minha cara Descarrega só, vai bebendo, guarda uma palavra Aparece na minha frente com outra pessoa Só não me perdoa, só não me perdoa Mas tanto que eu mereci, fio um dedo na minha cara Descarrega só, vai bebendo, guarda uma palavra Aparece na minha frente com outra pessoa Só não me perdoa, só não me perdoa Eu me arrependi infelizmente só depois Que a boca afastou e o olho a olho foi cruel Eu parei no inferno E por vinte segundos de língua eu pensava que eu tava no céu Vai tanto que eu mereci, fio um dedo na minha cara Descarrega só, vai bebendo, guarda uma palavra Aparece na minha frente com outra pessoa Só não me perdoa, só não me perdoa Vai tanto que eu mereci, fio um dedo na minha cara Descarrega só, vai bebendo, guarda uma palavra Aparece na minha frente com outra pessoa Só não me perdoa, só não me perdoa Ai tanto que eu mereci, fio um dedo na minha cara Descarrega só, vai bebendo, guarda uma palavra Aparece na minha frente com outra pessoa Só não me perdoa, só não me perdoa Vai tanto que eu mereci, fio um dedo na minha cara Descarrega só, vai bebendo, guarda uma palavra Aparece na minha frente com outra pessoa Só não me perdoa, só não me perdoa Só não me perdoa, só não me perdoa Poderam ser, mas também me perdoa Amém Descarrega só, vai niemandem